Música 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 Eu sei que no meio de vocês Eu tenho certeza que todos Que estão presentes aqui Gostaria de levar o lembrança do teu Maradinho da casa Para o papai, que vovô, a titia E é o melhor presente Para o nosso discurso da sua vida O seu mar Ele está aqui Mas ele vai lá para o cheiro Para o bicho Alguém não quer Quem quiser comprar o discurso Para beber E depois Depois Que a Latina voltar Os discurso que foram vendidos aqui Nós vamos aprender todos lá no bar A autografia de todos os discurso que foram vendidos aqui Tominho, de tudo Tá bem, hein? Música 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 Música